Fica gravando Fica gravando Vamos lá então, Geoguesser Jogo de adivinhação aí Pra saber onde é que tá No mapa E é tipo Google Maps Google Maps Que tu bota o boneco lá no lugar E tu tem que adivinhar qual bioma que tu tá no mundo É como se fosse o campeonato de Google Maps É, e os caras tão achando Que eles são É, eles tão achando que eles vão se dar bem Aí no jogo Eu vou me dar bem Eu não Mas, né Só pra identificar qual bioma estamos no mundo É, só pra deixar agora a gente tá ligando Pô, esse bioma aqui é Pô, é tipo isso aqui é Pô Savana fodida Uma savana fodida, né Com certeza na África Joga lá no meio Não, peraí Jogarei aqui, ó Não, não, não Já perde mais o deserto Por que na fase aqui, ó Pertinho, male Não Pô, pode ser a Austrália também, né, galera Foda que se tu anda pela estrada aí tu não muda nada, né Vai ficar isso pra sempre Tem muita cara de savana isso aí, pô Tem muita cara de savana É, é Savana Savana africana Campeão mundial, né Campeão mundial dos biomas, inclusive É Pô, mas tá bem asfaltado, né Parece que não tem asfalto na savana, porra Não é a África do Sul Porque o, né A volância aqui é na É a mão inglesa, perfeito Se a caminhonete é esse modelo Nem existe na África, pô É, a gente vai ter que chutar, né Isso, Jopete Esse modelo aí é australiano Quer ver que é australiano? Cara, se Que a Austrália também é a mão inglesa, não é? Ou não é? Mas não é mão inglesa aqui, cara Então, é isso que eu tô falando Não pode ser na Austrália por causa disso, Jopete O caminhão A caminhonete tá andando na mão normal, pô Porra, agora vocês foram foda Tipo, ou é por aqui, ou é por aqui Deixa por aí, então Toca aí, toca aí Adivinha aí, vai Perto 514 milhas de distância Porra, bem perto, na real Tá bem, tá bem Nossa, muito perto Beleza Beleza Estamos bem, estamos bem Beleza E isso aqui Isso aqui é o Cara, esse aqui é a merda, mano Porque isso aí pode ser Não dá pra andar, né Que o cara tá andandinho aqui É, se tu andar pra um lado e pro outro Não muda nada, pô Vai ser essa merda aí pra sempre Porra, mano Eu acho que O Saga não joga um Mas como tu tinha falado, né Tundra Tundra, né Vamos pra Tundra Eu acho que é uma Tundra Então deve ser um Puta que Rússia Talvez Rússia Rússia Não Rússia tem essa porra aí Isso aqui, tipo Essa porra tem também no Canadá Tem na Patagônia Tem na porra Parece um Chile Falar mais É, eu ia falar mais um Pô Um Atacama, né É que Atacama é no Chile, no caso, né Mas É, não Era outro lugar do Chile Eu tava pensando Se bem que Cara, eu não Sei, pra mim não tem cara De Chile, não, cara Tem Pra mim tem cara De Hemisfério Norte América do Norte Assim, um negocinho Um Um Canadá É Pode ser também Como também pode ser uma Rússia Pra mim é Canadá Alasco Rússia não Rússia não Canadá, Alasco Rússia Beleza O mundo inteiro, né É Cara, não sei nem onde chutar Falar um Peru da vida Mas nada a ver Fica na Amazônia Joga no Peru Fantasy Bota no Peru Peru Isso aí Peru me pega Peru me pega Chile não é Porque isso aí parece Muito de altitude Chile não é tão alto Normalmente Peru agora Joga no meio Ali do verde escuro Verde claro Verde cusco Claro Ayacucho ali pra cima Verde escuro Verde claro Na transição Onde que tu falou? Aqui No verde escuro Verde claro Na transição Ali Bota aí na transição Ih, vai tá muito longe Pariu Meu Deus Puta que Caralho Caralho Se fosse no Canadá A gente ia ganhar zero Pontos igual Botar esse guiazinho É tudo igual Bioma no final É tudo igual Que bioma que é esse? Que bioma que é esse? Pô, tamo em Lausa A gente tá em Lausa Aqui Lausa? Não? Tem cara De cara de sul Sul asiático Veste ali Pá Ih, mas olha Esse livro aqui Ih, isso aí é indiano? Você é indiano? Eu acho Não sei Que merda, cara Isso é floresta tropical, né? A motinha A motinha Muito Barriguinha da água Indonésia Indonésia Joga o Malie Tudo ali perto Joga ali Sudeste asiático Vamos lá Por aqui ou mais pra cá? Bota Bota bem onde tá o mouse aí, ó Na Tailândia Tailândia aqui? Isso, que daí tá perto de tudo Eu ia de Laus, né? Eu ia de Laus Caralho Era Laus, pô? Ah, não era Não, era na Tailândia É na Tailândia Quase 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 Ninjas, né? É, mas é uma pirâmide Ninjas construindo a pirâmide Tipo 2500 anos atrás 5 mil anos Os caras construíram aquela pirâmide braba Hoje em dia Os caras tão me fazendo essa merda Porra É que não dá nem pra andar, tá? É só assim mesmo Foda-se Cara, isso aí é Oriente Médio Oriente Médio É Joga ali num Iraque Iraque, Arábia Saudita Ah, eu não diria, velho Eu diria que é mais perto ali do Egito mesmo Mas isso é perto do Egito, né? Jogar um aqui assim Joga aí, joga aí, vai, vamos ver Tô de brincadeira? Pronto, vamos lá Pô Era Egito Era, pô Caralho, Egitíssimo Egitíssimo Tem pirâmide de Egito, né? Tem pirâmide de Egito Ou não, não é conífera, não Ou é? Estamos num... Dá um zoom na árvorezinha ali do lado pra gente ver É conífera, né? Ou não é? Tem algumas do Egito O carípto da vida É, provavelmente é uma taiga, né? A floresta boreal Jogaria um... Pô, não vai chegar em lugar nenhum aqui, né? Não vai nunca Não tem jeito Ah, mas é bem verde pra ser no norte assim, tá ligado? Cara, mas... Verãozão, pá Ó, tu viu a final lá entre o urso e a savana, né? O urso tava no meio de um rio com bastante verde em volta É, entre o urso e a savana Ó, tem um lago ali, inclusive Opa, 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 opa Dá uma olhada nesse lago aí Vamos dar uma olhada Lago, né? Cara, isso aí... Isso é Canadá Eu vou de Canadá também É Bota bem no meio do Canadá Bota bem no meio dele Bota bem no meio dele Bem no meio Será-se? Vai, vai Pra baixo É, eu botaria mais pra baixo Vai Tá aí, ô caralho Vamos bem, não? Tá Porra, 400 anos Milhas de distância Tá certo Tá muito bom Cara, a gente foi bem demais Olha isso, cara É o segundo que a gente errou, né, cara É, não A gente foi muito bem na real, né, mano Olha só Ó, 10 mil pontos A média era 7 mil Alguma coisa assim Como é que... Volta lá pra ver a média daquela porra Como é que vai Como é que vê isso? Meio menu? Pesquisa lá de novo o bioma lá Que daí vai aparecer Pô, tu paga esse jogo aí, Hugo? Pago É tipo 2 dólares por mês 7 mil, pô, fomos um acimaço, pô Acima da média Acima da média Então é isso, rapaziada Quanto geogaster aí de biomas Fomos bem Interessante Estudamos muito, né, depois de uma copa do mundo Cara, se eu não quero aproveitar e já meter mais um aí Fazer mais um geogaster Fazer um contra outras pessoas O que? Vai pra homescreen lá É, vai pra homescreen Aí ali, ó Silver Division Uau Aí é Metal Royale e Countries, vai Countries Aí o... Aí sim, gente Vai entrar aqui no jogo contra outros Outros players Do geogaster E a gente tem que chegar mais perto que eles Da localização correta É que é país em geral, né? Vamos lá Tem tempo agora, hein? Um minuto e meio Eu vou pra lá que tem uma certa civilização Tá que pariu, mano E... O que ele foi pra... Tem que achar... Tem que achar os carros, as placas O que tiver aí, ó Leste europeu, hein? Leste europeu Carro antigo É, é Leste europeu Quase... Quase errou, senhor Quase errou Ó, errou... Errou... Errou Grécia Grécia tá errado Pô, chega ali perto daquela placa de novo Calma, calma, calma É a França isso daí, velho Chega mais perto? Que... Ué, um... Ucrânia tá errado também Vai já ser... Meu Deus Anda mais, anda mais, anda mais, anda mais Batendo Ó, ali... Ali aparece os banderinhos que erraram Aperta na setinha em vez de apertar na rua Anda aí Jogaria um eslováquia facilmente aqui Ucrânia Então joga Joga eslováquia Joga eslováquia Joga eslováquia Meu Deus Errou Bota a Tchecoslováquia A República Tcheca Meu Deus Corona 10 segundos Fudeu 10 segundos Sérvia 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 Salva nós Era Rússia desde o começo Eu falei, irmão Não, vamos de novo Vamos de novo Eu falei que aquele carrinho era muito Rússia Pariu Mas, porra, o país é muito difícil Não, não, não Esse a gente vai ganhar É 3 3 contra 1 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 É, verdade Tamo bem Tamo bem Tamo na vantagem Rússia Mentira Oh, oh, oh Negativo Essa bandeira Isso é Tailândia Filipinas Não, Tailândia Essa é a bandeira da Tailândia Essa é a bandeira da Tailândia Eu bloqueei Eu bloqueei Vamos Puta que pariu Vamos, caralho Eu ia meter um Filipinas Cara, com bandeira eu sou bom, velho Com bandeira eu sou bom Eu lembro que, porra Uma coisa muito nada a ver Mas, quando eu era criança Eu ia na van pro colégio Com os amigos E a gente ia adivinhando bandeira de país, velho Muito louco Eu tinha um Atlas Mapa Mundi Várias bandeirinhas Oh, futebol 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 Vê ali que Vê ali que ele O cara jogando bola ali É do Fluminense, porra Puta que pariu Fluminense Fluminense da Tailândia Coisa linda Caralho Só lá pra ganhar alguma coisa Oh, tem off lá, pô Caralho HRV aqui Oh, 20 segundos, galera Chutei Não, a gente já ganhou essa Ah, tá Ganhou tipo 8 pessoas Já passaram aqui Foi esse aqui Esse aqui foi fácil Esse aqui tinha a bandeira, né Eu sou aquele ali? A gente é aquele ali? Mano Vamos lá Tamo em lausa de novo, hein Cara, pode ser até um Brasilzão isso aí, hein Não Opa 2001 Vai, acha alguma coisa escrita, sua porra Acha alguma coisa escrita Parece um Cara, isso podia ser ali no Campeste, porra É uma coisa tipo Austrália, assim Interiado, eu pensei Austrália não é Cara, olha esse balde aí Isso aí é muito Brasil, porra Tem nada, tem nada Não, esse carro não é nada, é Brasil, porra Essa rua aí também não é O carro tá indo embora, porra Pega ele Meu Deus do céu Cara, pode ser Brasil, essa porra Não é, não é Turquia Não, isso não é Turquia Turquia tem um alfabeto Já chutaram uma caralhada de coisa, né Meu amigo Tem 30 segundos, rapaziada Que que essa porra é? Puta que pariu, velho Caralho, fodeu o maluco Bota laus, bota laus Turquia já chutaram? Não, mas não vai ser Não é, não é O alfabeto turco não é assim Bota laus? Bota laus, bota laus Pode ir Meu Deus, 50-50, foda-se Sri Lanka ou Bangladesh? Fudeu Sri Lanka, Sri Lanka Sri Lanka Ai, caralho, meia da puta Cara, eu não vivo, foda-se Eu não vivo É porque tu tem um É, era o 50-50 ali O 50-50 tu pode usar em algum momento Pra... Aí ele vai botar um contra o outro, entendeu Caralho, fodeu Tá, é Vamos ver, vamos ver Talvez seja essas torres de água aí Bem comum Cara, tinha uma coisa pra esquerda Olha lá pra esquerda Olha lá pra esquerda Porra é aquela lá Tinha uma casa lá Peraí Peraí, peraí, peraí Aproxima ele de novo Aproxima ele de novo Não tem nada É XKM22 Cara, tem uma letra grega ali, véi É um Mi Tá ligado, é um XB É Puta que pariu Cara, estamos chegando nos trator aqui Tem que tentar ver a placa do trator Grécia Grécia Grécia, não? Grécia, Grécia pra caralho Grécia pra caralho Top Vamos Aê, caralho Puta, vamos ganhar Meu, Europa É um país da Europa Floresta de Coríferas Floresta de Coríferas Vai indo, vai indo Vamos ver, vamos ver o que tem nessas placas aí Muito França, não? Vai mais Suíça França, Suíça França, Suíça Às vezes dá pra ver a placa do carro Dá uma olhada nesse carro aí Não dá Cara, é muito Suíça França Talvez uma pitada de Itália O Fizeira Um Fit Ronda Fit Chutaram Chutaram Croácia Não é Croácia Não é Croácia Peadinhos Peadinho Caralho Tá, tenho que começar a chutar Ah, só tá nós e um cara, pô Não, calma Chuta Suíça Chuta Suíça Chuta Suíça Tem três vidas ainda, pô Já chuta, porra Vai Suíça Eu sou mais França Então chuta a França Chuta a França Temos 15 segundos, pô Temos 15 segundos Puta que pariu Fudeu Vai, vai, vai pra frente Vai pra frente Caralho Fudeu Cara, pra mim é Itália O que que eu chuto, mano? Itália? Itália Itália România, România, România Puta que pariu Igual do Atalão Era Eslovenia, velho Ah, pô O cara ganhou ou não, né? O cara ganhou Na real, não sei Deu Tem que ver o Acho que o Game Sumerian Tá, perdendo, né? Foda-se É isso aí, galera Joga a ser de hoje Não foi Muito Vitorioso Aí fechou o corte Sim, sim, sim